Então, Toriz, o árbitro. Começa o jogo no Maracanã. Eu não vou ficar mais falando aqui pra vocês que é o melhor futebol do Brasil. Eu respeito qualquer treinador, qualquer outro grande clube. O Flamengo mesmo, viu falando que é o nosso adversário da Libertadores, vem jogando grande futebol. O Flamengo tem uma seleção, praticamente. O grupo do Flamengo é uma seleção. Mas o Flamengo vem jogando grande futebol nos últimos 3, 4 meses. O Grêmio joga há 3 anos, gente. Há 3 anos o Grêmio joga da mesma forma. Então, o Flamengo tá de parabéns. Mais ainda de parabéns está o meu grupo. O meu grupo não começou a jogar bem agora. O meu grupo joga há 3 anos dessa forma. E nesses 3 anos o Grêmio já conquistou vários títulos. E o Grêmio enfrenta todo mundo em qualquer lugar, jogando sempre da mesma forma, respeitando sempre o adversário. Aí o Flamengo recupera a posse de bola, a torcida grita de novo. Partiu o Flamengo, o Gabriel, pé na direita, bateu, soltou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! E enlouquece a torcida do Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique, é o nome dele! Escapou o Gabriel! Gabriel, reveja o lance! E quem carregou foi o Bruno Henrique. Gabriel bateu de pé direito, que não é o bom Paulo Vítor, bateu roupa! Meteu pra dentro! Não tem VAR, não tem VAR, não tem nada, não tem o que discutir. Ele que faz a conversa de pé direito. A chance é dando o Gabriel, bateu! Vai do gol! Vai do gol! Vai do gol! Vai do gol! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Esse é o nome dele! Rapaz tem que tomar cartão amarelo. Ele foi buscar a placa. Hoje tem gol do Gabilhão. Vamos ver como é que o Juiz interpreta isso, porque essas festas de futebol são muito bacanas. Que golaço do Gabriel, amigo! Que golaço! Que golaço! A bola sobrou, veja a repetição. Do jeito que vê, ele bateu. Com muito estilo, perna esquerda. Explodiu a bomba, não deu chance pro Paulo Vítor. Hoje tem gol, ele carrega a placa. Dois para o Flamengo. Zero para o Grêmio. Chega bem Felipe Luiz pela esquerda. Faz o cruzamento, bateu por baixo. Chegou o Bruno Henrique, foi pro chão. É pênalti! É pênalti! Marcou o Patrício Loston. Jogadores do Grêmio botam pressão. Autorizado, respirou fundo o Gabigol. Partiu. Perna esquerda, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Gabriel, o Gabigol, esse é o nome dele! Olha lá, tá mostrando lá o cruzamento! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Cabeçou pra baixo. Como manda o regulamento. O Elantor Ribeiro pra cobrança, abraçadeira de capitão ali no braço esquerdo. Ele faz a cobrança, jogou pra... Toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Rodrigo Caio! Esse é o nome dele! A pinta o árbitro! Acabou! Se você for ver, nós tomamos cinco gols e cinco falhas. Foram cinco falhas nossas. Hoje, 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 hoje nós jogamos muito abaixo do que a gente sabe e pode. Hoje, se bobear, uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Essa que é a realidade.